Tá aí, a gente continua a falar sobre esse assunto, recebendo hoje aqui o presidente da CIF, Rodrigo Rossoni. Presidente, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. O prazer é nosso de estar aqui com vocês novamente, falando sobre coisas tão importantes para a nossa cidade e o nosso estado. Com certeza, presidente. Já deve ter gente em casa pensando assim, como é que eu faço, como é que eu passo, o que eu tenho que fazer para ter acesso a esses recursos? Porque tem tanta gente com ideia boa na cabeça, principalmente aqui, né? E aí, o que precisa fazer? É verdade, essa é uma pergunta muito importante, Márcia. Primeiro que nós estamos destinando esse recurso para o investimento em novos negócios. A CIF fez essa política de investimentos em startups, em inovação, tanto para fomentar a criação desses novos negócios, mas também para trazer novas soluções que vão aumentar a produtividade das empresas tradicionais. Então, a gente quer que as empresas tenham acesso a soluções melhores e, com isso, tem uma esteira de desenvolvimento de negócios. Nós temos hoje, por exemplo, na CIF, o Inova CIF, que é o primeiro estágio quando você tem uma ideia inovadora, um projeto, que pode e gostaria de pleitear algum tipo de recurso, por exemplo, mediante o Fundo Municipal de Inovação. Então, esse é o primeiro degrau da esteira, onde quem tem uma ideia, um projeto inovador, tem o suporte da nossa associação empresarial para fazer os investimentos. Depois, você vai em busca de capital também, muitas vezes com família, amigos, às vezes com investidores anjo, mas precisava de um segundo passo, de um terceiro degrau, que é esse investimento que nós estamos fazendo em parceria com a Invisto SC. E, com isso, nós temos a Invisto em Você, é o nome do fundo especificamente, e a CIF, nós temos, com isso, a oportunidade de investir em empresas que já estão, no que a gente chama, numa fase de crescimento. E, com isso, estimular ainda mais que os negócios prosperem na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Mas como é que é na prática que vai acontecer esse processo? Nesse momento, por exemplo, já tem empresa sendo ajudada? Olha, já tem os primeiros anúncios da Invisto, eles estão em empresas aqui de Santa Catarina, uma delas, inclusive, a CIF usa como solução empresarial para a sua área de RH, que foi anunciada a Pulsis, é uma empresa de Itajaí. Então, os primeiros investimentos já estão ocorrendo. Nós participamos apenas da governança, mas quem faz toda a análise é o time da Invisto, que é um pessoal especializado, tem parceria também com a Cátia, a nossa Associação Catarinense de Tecnologia, e, com isso, faz toda uma análise das empresas que têm a oportunidade de receber esses aportes. Nós estamos diretamente fomentando com nossos recursos para que o ecossistema todo prospere em torno dessas iniciativas de empreendedores que fazem realmente a inovação acontecer no nosso país e a gente tem que dar esses incentivos. Então, para a gente responder a curiosidade de quem está perguntando, como é que eu tenho acesso? A dica, o que é? Procurar a própria CIF? Faz o quê? Pode procurar a CIF, sim, nós daremos os caminhos, tanto porque a gente vai conseguir dialogar, entender qual é o estágio do projeto de cada empreendedor e aí direcionar para os melhores caminhos. Esse recurso especificamente da Invisto, se você já tem uma empresa em crescimento, faturamento, com um negócio inovador, especialmente na área de software, vai poder já receber uma atenção especial do time da Invisto através do canal que a CIF tem direto com eles para apresentar essas oportunidades. Então, são fases diferentes para estágios diferentes de cada empresa. A empresa, quando está bem no início, ela ainda não é objeto desse tipo de investimento que nós estamos fazendo com a Invisto. Mas ela, dando seus primeiros passos com o suporte da CIF, com a rede, como a gente fala, você pode navegar no mar aberto aí sozinho, mas aqui na rede, na família CIF, na família do empreendedor, ele tem mais capacidade de prosperar. E aí, com isso, dando seus primeiros passos, no momento que ele chegar no nível de maturidade maior, ele está na hora de avaliar esse segundo passo de investimentos. E aí, temos aí o fundo da Invisto para fazer a análise e, eventualmente, o aporte em cada empresa. Presidente, quero falar com o senhor mais dois assuntos rapidinho, nada a ver com essa questão da tecnologia. Parque Marina da Beira Mar, que eu vi sua fala na coluna do Gadot, muito boa, vital para a economia da cidade. Tem que sair, né, presidente? Tem que sair, nós estamos incentivando desde os primeiros momentos. Lá em 2014, a CIF apresentou o projeto para a Prefeitura, doou para que ele pudesse se viabilizar, para que a concessão pudesse fazer. Muito legal que nós temos hoje pessoas na Prefeitura liderando isso, que já participaram da nossa associação, como o caso do secretário Juliano, que está fazendo um papel importantíssimo. A gente sabe que ainda tem passos a serem dados, por exemplo, que agora entra na parte de licenciamento ambiental, mas o projeto está maravilhoso, a cidade precisa disso. Nós precisamos de ativos para gerar o desenvolvimento econômico, renda através do turismo. As pessoas vêm para a nossa cidade para visitar coisas boas, alegres, e isso vai dar uma dinâmica diferente para a economia. Então, com toda certeza, Márcia, nossa Marina Beira Mar é um projeto que vai acontecer e nós estaremos ao lado para fazer tudo o que for necessário para apoiar essas iniciativas. E só para fechar, agora há pouco eu entrei com o Paulo Miller ao vivo ali da Bocaiúva, não sei se o senhor já estava nos acompanhando, houve um acidente ali, um caminhão levou a fiação toda. Aquela fiação é horrorosa. O senhor conhece o projeto Boulevard Bocaiúva? Conheço e estamos totalmente conectados com os empresários da Bocaiúva para fazer com que esse projeto possa se viabilizar. Recentemente recebemos na CIF o presidente da CELESC e endereçamos esse assunto dos cabeamentos subterrâneos. Eles têm alguns tipos de limitações nos investimentos que a CELESC faz para colocar os cabos subterrâneos, mas pode ser feita uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a CELESC para utilizar os recursos da COSIP e com isso a gente poder, em alguns espaços da nossa cidade, infelizmente ainda não é possível fazer em todos, fazer o cabeamento subterrâneo, que ele é indispensável, inclusive, para outro assunto que a gente já tratou aqui, que é o assunto do 5G. Quando a gente faz o cabeamento subterrâneo, ele serve para uma diversidade de infraestruturas tecnológicas que nós precisamos passar e o cabeamento de fibra ótica, o cabeamento de energia elétrica, todo ele pode ser subterrâneo, deixa a cidade mais bonita, mais organizada, com menos interferências externas, inclusive, como aconteceu aí na matéria que vocês apresentaram e que muito bem destacaram a importância de nós fazermos esse tipo de investimento na nossa cidade. Seja para o urbanismo, seja para a tecnologia, a gente precisa dessas iniciativas acontecendo em Florianópolis e em Santa Catarina. Presidente Rodrigo Rossoni, o S.E. Noar é super parceiro na luta por esse projeto do Boulevard Bocaiúva. Conte com a gente aqui, se precisar de qualquer coisa que a gente faça informação, levante informação, faça reportagem, conte com a gente aqui, porque a gente também luta pelo desenvolvimento da nossa cidade. Obrigada, viu, presidente? Essa parceria só melhora, conte conosco também, Márcia. Será um prazer a gente trazer todos esses assuntos aqui no detalhe. Valeu. Presidente, muito obrigada, um ótimo dia, até uma próxima oportunidade. Ótimo dia.